O choro de Felipe de apenas dois meses é por uma boa causa. Hoje ele veio tomar quatro vacinas de uma vez neste posto de saúde em Brasília. A mãe, Marlúcia, sabe que a vacinação previne doenças e vai ajudar Felipe a crescer saudável. Por isso, mantém o cartão do filho sempre atualizado. Eu mantenho sempre atualizado, trago a data certinha e é muito importante para a saúde deles. Dá dó, quatro vacinas de uma vez, mas tem que dar para imunizar contra as doenças que estão aí. O cartão de vacinas é indispensável não só para crianças, como também para adolescentes, adultos e idosos. E para manter o documento em dia, todos devem ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação em 2017. A partir deste ano, a vacina contra a meningite C será aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. Até 2016, esta vacina estava disponível apenas para crianças entre três meses e quatro anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer esta vacina para meninos de 12 a 13 anos em programas nacionais de imunização. Para ampliação da vacina contra a meningite C, foram adquiridas 15 milhões de doses. A meta é vacinar 80% do público-alvo, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. No caso da vacinação contra o HPV, a expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil meninos em 2017. E quase 100 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos, portadores do HIV, também serão vacinados. Com 1 bilhão e 900 milhões de economia e eficiência que fizemos nesses primeiros 200 dias de administração, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Entre eles, a estruturação da FUNED para a produção da vacina do meningite C.